Índios e Anomami, na região de Parima, no Pará, foram vítimas de um ataque a tiros. Dentre as vítimas do ataque, uma criança morreu e cinco indígenas ficaram feridos. Os suspeitos pelo crime fugiram e as investigações já estão em andamento para descobrir quem são os principais responsáveis. Um helicóptero saiu de Boa Vista, capital de Roraima, para auxiliar no atendimento às vítimas. Servidores do Ministério dos Povos Indígenas, policiais federais, militares e agentes da Força Nacional de Segurança se deslocaram para a aldeia em Parima para intensificar a fiscalização na região e buscas pelos criminosos. Na região dos povos Yanomami, há uma invasão de garimpeiros que degradam o meio ambiente e prejudica o modo de vida dos indígenas. Agora a fiscalização será ainda mais rigorosa na região, com finalidade de retirada de garimpeiros e busca pelos autores do ataque, até que tudo seja desvendado. Com imagens de Emanuel Banque, Almir Sates para o jornalismo da SIC TV.